Margo, homem, homem, homem Me dá pra mim Me dá pra mim Atenção na pílula Vai, hop, hop, hop Vai Arriba do nome Sai do chino Se me for a missão Arriba Hop, hop, ema, ema Vai, hop Per me Kyle inferiça João Juntaram Foi어요 E cara Atenção Juntaram Ai Llatos Vai, Margie Carrelo Mão Foi Foi música 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 Música